A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um super vídeo do canal CCB News Oficial Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo também está tudo bem, graças a Deus Esse vídeo vai ser um pouco rápido, eu quero trazer um assunto para vocês Porquanto nós temos o hábito de dizer que sempre amanhã vai ser melhor Sempre nós vamos acreditar que amanhã nós faremos alguma coisa Sempre amanhã, amanhã, amanhã Gente, eu vou falar uma verdade para vocês O amanhã para nós não existe, nós não temos nenhum domínio sobre o amanhã Porque o amanhã a Deus pertence, nós podemos trabalhar o hoje Para o amanhã não, lógico que no dia de amanhã algumas consequências podem ser surtidas de efeitos que nós produzimos hoje Ou seja, sempre vai ser o hoje, né? Então o hoje é a única oportunidade que nós temos de mudança Às vezes o hoje demora, tem coisas que o hoje demora três dias para resolver ou até mais Mas sempre vai ser o hoje, nunca o amanhã Você consegue fazer alguma coisa amanhã? Você não consegue porque amanhã para nós, nós não temos domínio Como o amanhã a Deus pertence, só Ele é capaz de fazer, produzir, editar, edificar, construir e assim por diante O amanhã a Deus pertence Então se você tem que fazer alguma coisa para mudar a sua vida, não é amanhã Amanhã não dá tempo Amanhã pode ser tarde demais Porque o amanhã não existe para nós Nós não temos domínio sobre o amanhã Se for possível eu falar o vídeo inteiro sobre isso, eu falo Então o que nós devemos fazer é hoje Nós devemos correr atrás é hoje Nós precisamos mudar é hoje Não tem aquele ditado que diz assim A segunda-feira eu começo uma dieta Segunda-feira, amanhã eu começo Ou eu como hoje Amanhã eu melhoro Amanhã eu faço diferente Nós temos esse hábito de dizer isso aí Hoje você come bastante Amanhã você já faz uma dieta É só um exemplo Esse vídeo não é sobre dieta Foi o exemplo mais fácil, mais rápido que eu achei Amanhã eu compro isso, amanhã eu compro aquilo Então não tem como Não tem como Se você falou que amanhã você faz uma dieta É sinal que hoje você vai comer bastante O comer bastante hoje vai surtir num resultado Em que amanhã você vai estar com Você vai estar acima do que você estava hoje Não é o dia de amanhã Ou seja, você só vai estar adiando o seu problema Se você tem alguma coisa para ser resolvida Não deixe para amanhã O amanhã pode não existir para você O amanhã pode não acontecer Como eu disse, o amanhã a Deus pertence O futuro a Deus pertence Então nós devemos lutar hoje Pelos nossos objetivos Nós devemos lutar hoje Se você tem um desejo de mudança Mude hoje, não mude amanhã Não deixe para amanhã resolver algum problema seu É lógico que tem coisas materiais Que documentações, por exemplo Que infelizmente você tem que esperar Pelo dia exato Não é disso que eu quero dizer Eu quero dizer de coisas que você Fica adiando para melhorar a sua vida E não melhora De todo mundo vai para frente A sua não vai Você reclama Eu não prospero Nada me dá certo Porque você adia A resolução do seu problema E você adia O que acontece Seu problema vai ficando cada vez maior Porque você não Não se mexeu Deixou para amanhã Você não se mexeu E o amanhã não chega E nunca vai chegar o amanhã Aí você não consegue solucionar Cada vez vai ficando pior Eu não sou muito de falar de ditado Alguns ditados não Mas tem uns ditados que é verdade Eu tiro o chapéu Nunca deixe para amanhã O que se pode fazer hoje Já viu esse ditado? Ele é pura verdade Pura realidade Por que nós vamos adiar A nossa bênção Se pode ser agora Nesse momento Por que nós vamos deixar para amanhã? Por que você vai deixar para amanhã? Para pedir perdão Para o seu irmão Para a sua irmã Por que você vai deixar para amanhã? Por que você vai deixar para amanhã? Para mudar a sua vida Para melhor Por que você vai deixar para amanhã? Para procurar emprego Se você pode procurar hoje Por que você vai deixar para ir amanhã No médico? Se você ir hoje Você tem mais chance de cura Não deixe para amanhã O que se pode fazer hoje Isso é uma coisa que Tenho certeza que vai martirar Na cabeça de muita gente Já pensou Você tiver Você almejar alguma coisa E Deus falar assim para você Não deixa para amanhã Amanhã eu faço Imagina o sofrimento que você vai ter Quer dizer Quando nós precisamos de alguma coisa Que não vai depender de nós Nós queremos para hoje Mas quando é para nós Tomar alguma atitude Não Nós deixamos para amanhã Entendeu como que é? Não deixe para amanhã O que você pode fazer hoje Pode ser tarde demais Então esse é um conselho Que eu trouxe para vocês Para você aplicar na sua vida Em vários aspectos Tanto material Quanto espiritual Se você fizer hoje Você terá grandes resultados Amanhã poderia ser tarde Depende do que for Amanhã alguém chega no seu lugar E faz por você Aí é tarde demais Tá certo? Então aplique na sua vida O que você pode fazer hoje Deus abençoe De coração a todos E vai seguir a programação Mais um hino Para vocês Servirem a Deus com alegria Tá certo? Deus abençoe 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto